O Portimão é tão desconhecida, tão discreta, que nem todas as equipes têm seu percurso nos simuladores. E ninguém melhor para nos contar os segredos dessa pista do que o recordista de Fórmula 2, ou melhor, GP2, que até hoje, o melhor tempo de volta, pertence ao brasileiro Diego Lunes. Como é que é essa pista? Começando da reta. A reta lá, na verdade, depois dos box, ela tem uma descida muito grande, né, antes da curva 1. O carro desce de uma vez ali, mas na hora da freada ela já está quase que plana de novo. A curva 1 é uma curva muito rápida, é aquele toquinho no freio, só para dizer que freou um pouquinho e entrar. Uma coisa que a gente tem que se atentar são os track limits, que eu acho que, por as zebras serem muito baixas, eu acho que eles vão acabar excedendo aí o limite da pista entre a curva 1 e 2. Então a gente vai para a curva 2, que é a curva praticamente reta, flat. Depois dela, a curva 3, que é um grampo para a direita, e a saída dela em subida, já emendando na curva 4. Essa curva 4, ela é uma curva que é flat, mas depende muito do seu posicionamento, né, de como você saiu da curva 3 para fazer ela. E ela antecede uma reta que vem uma bela descida de novo, mais uma vez, e uma freada muito forte na curva 5. Saída da curva 5, uma saída que exige muita tração. Logo em seguida começa a subir tudo de novo. Tudo que desceu aproximando na 5 começa a subir ali para 6, que é uma curva cega. Depois dela tem a curva 7 e 8, que é mais ou menos uma curva só. O meio da curva 7 já é o approach ali, a aproximação da 8. Então é uma curva que você vai frear virando o volante. É muito difícil parar o carro ali, é muito fácil você travar a roda. Depois da curva 8 ali, mais uma curva cega, né, curva 9 flat, indo para a curva 10 e 11, que tem a mesma característica da 7 e 8. Você freia virando da 10 para a 11 ali, eu acho que a freada mais difícil do circuito é essa, a curva 11. Depois da 11 você vai para a 12, que também é praticamente reta, flat. Mais uma freada muito forte para a curva 13, que é um grampo ali para a esquerda e a tração ali também, assim como na curva 5, a curva 13, você precisa de muita tração. E depois dela a curva 14, que tem um raio um pouco mais longo, também demanda muita tração. A freada dela tem bastante bump. E aí por fim, a curva 15, que é flat. Eu acho que mesmo com o tanque cheio, em corrida, classificação, a Fórmula 1 vai fazer ela sempre flat. E o pescoço ali, o pescoço reclama bastante, viu? Depois dela, uma subida, ao começo da reta dos boxe tem uma subida grande. E é isso. É uma pista bem desafiadora, muito ponto cego, curvas de alta, curvas de baixa, pouco ponto de ultrapassagem. Imagino que só ali chegando para a curva 5. A curva 1 não é um lugar de ultrapassagem para mim, a não ser que a ultrapassagem seja feita antes dela, usando a asa. E cuidar dos pneus, que é uma pista que vai derreter bastante.